é só andar por aí fala galera beleza melhor pra vocês mais um vídeo de boa hora de se visitar no canal um skywars de novo sim traz um mais um skywars é vamos ganhar as partidas aqui e tal então vamos logo começar a jogar é sim e aí vamos entrar alguma partida boa 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 deixa eu ver que vamos entrar nesse três aqui a espada no primeiro pedra no segundo e pão no terceiro aí a cacinho na pedra para gente fazer a ponte boa mano fica fechado fechado tá boa começou e já morreu nossa manu bem filho calma vou tirar isso aqui tá no shift boa deve ter um leque vim aqui já me esperando não não vamos vamos cadê os caras tem um ali mocado ali camper o outro também e outro já morreu que é nube e eu vou ficar no shift não vai ver meu nome vai nem perceber que matou ele quer ver é boa oxe vamos 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 calma acho que ele não tá me vendo mas talvez ele esteja ouvindo barulho dos blocos nossa que no bici e ai caraca e tem que quebrar essa pedra que lembrei e quebrou na espada aqui que quando eu caí o leque já toma chibata véi para de nubi se o nube só faz nubi se oxe que aconteceu ganhei será deixa eu ver aqui ah ganhei sei como não mas eu ganhei beleza né vamos de novo vamos todos vazios então vamos entrar nessa aqui boa boa esperar os leque entrar entrou um vamos só tem eu e aquele leque ali por enquanto vamos esperar 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 galera agora mesmo hein deixa o seu like aí favorito se não for inscrito ainda inscreva-se porque tô precisando muito antes de vocês então é isso hoje vai começar dois um e go só me bloco sai daqui falando shift opa te leque aí calma 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 já ganhei calma 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 Tá aqui ó, M5 Beleza, vamos moleque Ó lá, já vi um nuvem ali Boa, bora andando, bora andando Toma leque, toma leque, toma leque E morreu Falou Oxi, ó lá outro nuvem ali, meu Deus, hein Caraca Sai daí ó, nuberson Lá em cima pegar um arco Calma, não quero diamante, quero nada Só quero o arco e a flecha É, espadinha de pedra também é bom Calma, tá meio aqui em cima Fica aqui que ele deve tá quebrando esse bloco Calma Ó ali ó, com o shift Mano, se ele Se ele quebrar o bloco do meio vai cair direto, véi Eu vou rir Não, mano Desceu E aí, mano, beleza, beleza, beleza Beleza, tranquile, tranquile Opa, tu bate no camão, véi Caraca Bugou a espada, véi Ah não, mano Ah, morri por causa de bug, véi Caraca, a espada bugou, mano Cagar Se lascar, véi, poxa Eu dei altos hits nele com a mão, véi E era pra ele ter morrido Oxi, tava vazio ali Mas tava, não esperava, não esperava E aí, tamo aqui Tamo aqui já Vou esperar entrar os leques Tem quantos? Tem aí mais um Calma E aí, parece que entrou É, entrou outro Então, falta só mais um Entrar E aí, já vai começar Essa partidinha aqui E nós vamos sair matando Todo mundo Mentira Bora, 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 bora Aí, entrou 2, 1 Boa Vamos fazendo aqui a ponte Bora, 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 bora Vai, vai indo, vai indo Deixa eu ver se não tem nenhum cara aqui Me olhando aqui Ixi Ah, véi, tá travando demais Caga E morreu Esse é o tal do Nooberson Nossa, véi Tá travando demais Ó, pega um arco Pega um arco Caraca Para de bugar Aí lá, olha Ah, mano A flecha também tá bugando, véi Olha, o arco sumiu Ah, ganhei Acho que eu acertei ele Tá Tá muito bugado Mas eu acho que eu acertei ele Vamos entrar em outra Outra, 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 outra Aqui Aí, beleza Opa, e essas flechas aqui Não me inventaram, véi Ah Outro Nooberson Olha aquele cara de novo Olha esse aí Olha a treta Olha o pau quebrado Eita, boa Nossa, véi Caraca, mano Poxa Vamos jogar mais uma Vamos jogar mais uma Cadê a partida aqui É Todos vazias Então vamos entrar na primeira Boa, 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 boa Aí Tem quantas pessoas aqui Só eu ainda É Bora, vou esperar Espera, entra Entra, gente Vai Gol, gente Vai, entrou Um, dois Falta só mais um Vamos lá Tentar ganhar desses caras E parece que entrou um VIP Aqui Mas tudo bem Pode ser VIP Pode ser quem for que a gente ganha É sim Claro Aí Entrou a pessoa que faltava Então Já começou Boa Andando aqui devagarzinho Pra não nubar igual aqueles caras ali, véi Pelo amor de Deus Ó Já chegou Então Melhor ir fazendo assim Aí Você não vai fazer com o chão embaixo de mim? Ah, tá Tomou também, viu? E aí o cara atrás de dois Seu luxo Toma Ai Meu Deus do céu, véi Faz comigo, não Matei VIP Toma tudo bem Oxi Ah, tá bom Matei o VIP Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esquece de deixar o seu like E se não for inscrito ainda Se não for inscrito ainda Se inscreva E é isso Valeu por assistir Então Valeu Falou Tchau Tchau